Tá com vergonha de mostrar os dentes, né? Tá caindo a dentadura? Eu estou recebendo aqui ela, doutora Letícia. Tudo bem? Tudo bem, Zé. Bom dia. Vamos falar de implante, porque não dá mais pra ficar aí usando dentadura. Não. Por favor. Mês passado tivemos o mês do implante e foi um sucesso, então decidimos prorrogar e nesse mês de setembro também estaremos tendo o mês do implante. Então você que tem ausência de um dente ou mais e até mesmo ausência de todos os dentes e está cansado de usar dentadura, prótese, porque machuca, sai, incomoda, então vai até o Donto Company, que lá trabalhamos com implante unitário, protocolo, que é a dentadura implantada e lá faremos todos os exames necessários para ser realizado o implante. Faremos o raio-x da boca toda, que é o raio-x panorâmico e assim será feita toda uma anamnese com o paciente. Muito bem, tá vendo? Quando você fala com a pessoa que entende, fica tudo mais simples e detalhe, não machuca. Então para de perder tempo aí com vergonha. Foi convidado pra ir no churrasco, não pode ir porque tem medo de cair a dentadura. Maçã mesmo, esquece. Chega, dê um basta, procura o Donto Company, dois endereços. Isso, na Capitão Olinto Mancini, número 320 e Bruno Garcia 594. Dois endereços para te atender, procura aí essa equipe profissional. Detalhe, se você precisa usar aparelho também do Donto Logico, pode procurar o Donto Company. Eu fui lá, sou cliente e aprovo o tratamento. Anota o WhatsApp aí, 67998449, 98449 5050. O Donto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Isso mesmo, do mundo. Obrigado, doutor Letícia. Obrigado, Israel, por mais um dia. Até sexta. Tô te esperando, hein?